Oi Luciana, menina, tô tão feliz, recebi os mimos, mostra aí amor A boneca Dadá, gente Olha que bonitinho, amor Pelo amor de Dadá Agora aparece quem? Olha que bonequinhos bonitos, amor Olha, dia dos namorados, você falou que eu não te dei nada, olha agora um beijinho Gente, ele tá me dando um negócio de um mimo que eu recebi, tá recebido, ele transformou em presente, dia dos namorados Tchau Luciana, obrigada, boa sorte, eu adoro Tchau